Tudo bem com vocês? Tô aqui em Paris, vou... Então, hein? Foi muita coisa legal. Tá bom? Beijão pra vocês. Tchau, tchau. Gente, acabei de sair da Zara, mas tá uma movuca em Paris que tá em greve os ônibus, tá em greve o metrô, tá em greve tudo. Vamos ver onde tá a arte de Natal. Tô curiosa, porque esse ano parece que é uma árvore com umas abelhinhas. Vamos ver como é que é. Ih, perdi o canal. Perdi o canal. Agora eu tomei posse do canal. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O André não gosta de ser filmado, é que é isso que é a câmera. Pode aparecer, não. Mas ele não gosta de ser filmado. O jantar de Réveillon, né? No maior restaurante. No hotel Riyad. Olha aí, coisa linda. Olha. Olha aí. Música 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 Foi aí que foi feito o funeral do Dom Pedro. O que foi feito? Legenda por Sônia Ruberti